Olha isso. Paguei 160 ienes. Vamos ver se é bom. Esse aqui eu nunca comi. Porque eu tenho certeza que vem feijão dentro. Feijão doce. E eu não sou muito fã. Mas é assim. Tem o formato de um peixe. É bem molão. Vamos lá então. Não é feijão, gente. É custard cream. Creme de custard. É bom, docinho. Esse aqui tá aprovado. Gente, é cremoso. Isso aqui é bom com cafezinho, hein? Café com leite. Delizinha. Vem bem refiado. Adorei. Normalmente esse doce aqui, ele vem recheado com feijão doce. Que japonês adora. Por isso que eu nunca me arrisquei a comprar. Porque eu sei que eu não gosto. Mas esse aqui com esse creme de custard. Esse aqui é muito bom. Eu tava perdendo e não ter comprado antes. Eu não sabia o que eu estava perdendo. Pra acompanhar, peguei essa bebida. Que é um chazinho sem açúcar. Early grey tea. Ó. Esse aqui é o meu favorito. Meu chá favorito. E ele tem zero calorias. Chazinho gelado. Muito bom. Parece um chá mate sem açúcar. Próxima comida. Bolinha de arroz. De sabor atum. Muito popular aqui no Japão. E a embalagem dele é interessante. Porque tem jeito certo de abrir. Se eles embalassem a alga junto do arroz. A alga não ficaria crocante como tem que ser. Ela ficaria molenga. E murcha. Então eles tiveram que inventar um jeito de embalar. Aonde a alga continuaria crocante. Ou seja, sem ela tocar no arroz. E aí eles vieram com essa... Esse jeito de embalar e de desembalar. Então funciona assim. Primeiro puxa aqui. Até o fim. Aí sai essa parte. Depois... Puxa de um lado. E depois... Do outro. Olha que interessante. Agora a alga está encostando no arroz. Depois de aberto. E está crocante. Esses japoneses são muito inteligentes mesmo. Seria melhor se estivesse quente. Mas não esquentaram para mim e eu esqueci de pedir. O mais frio também é bom. Aqui o atum. Aqui dentro. Hum. Essa combinação é muito boa. Arroz com atum. Com maionese. E alga marinha. Hum. Hum. A próxima comidinha. Também bem popular aqui no Japão. Melon pan. Melon pan de chocolate. Mas esse pão aqui não tem nada a ver com melão. Tá? O nome do pão. Melon pan. E sabor chocolate. E diz que vem margarina dentro. Ah, olha só. Ah, ele vem assim, ó. Gente, é a primeira vez que eu estou comendo, tá? Tem um cheirinho bom. A manteiga está desse lado. Desse lado não tem manteiga. Ele é fofo por dentro. E crocante por fora. É bom que ele já vem assim aberto. Caso você queira já ir colocando coisa dentro. Tá com cheirinho bom. Então vamos lá. A suquinha em cima. Deixa eu dar outra mordida. Hum. 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 Bem interessante esse pão. Porque ele é docinho. Tem sabor de chocolate, né? Dá pra sentir bastante o sabor de chocolate. A manteiga é salgadinha. Então, fica esse misto de doce salgado. Com o doce prevalecendo. Hum. Bom isso aqui, hein. Hum. Depois daquele café da manhã maravilhoso, chegou finalmente a hora do almoço. E essas comidas aqui são muito populares no Japão. Eles dizem que é bebida de mulher, porque é bem docinha, pra degustar junto com o resto da comidaiada. Ela tá saindo assim porque ela, na verdade, deu uma congelada. Acho que tá bom de cachaça, né? Mas vamos molhar o wiko aí, ó. Tchim, tchim. Ó! Tá bom, hein? Essa tá boa. Muito gostosa. Doce. Tem gosto de pêssego. Takoyaki. Muito popular no Japão. Japoneses ficam doidinhos toda vez que eles veem um takoyaki. Eles amam. E eu também gosto. Esse aqui é o tradicional. Comprado em mercado. Tá daqui, massa. Esse aqui tá muito bom. Macio. Tá, o próximo é esse daqui. E eu vou te confessar que eu nunca comi isso aqui. Os japoneses adoram. É doce. O cheiro não me agrada. E é um dos doces favoritos dos japoneses. Vamos ver, então, se é bom. É melado. Ó. Um não é. Mas não é isso tudo, não. Essa coisa amarela é tufo frito. E dentro, vem recheado, eu creio que seja arroz. Ah, na verdade, ele já tá cortado na metade, olha. É assim por dentro. Tem um cheirinho bom, cheirinho de fritura. Olha, não é ruim, não. Mas é agridoce. Eles colocaram algum... Não me agrada, não. Realmente, eu não gosto de coisa agridoce, não. Te vejo na janta. O que é isso? É água? Não, eu não sei. Não, eu não sei. Mas, long story short, eu... 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 O que é isso? E a descizada. Se você gostou ou não, eu não vou te dar um glass, meu apóstico. Oh, é tudo bem. Ok, tchau. 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 Tchau.